O que é isso? O que está se espalhando? Alerta, alerta! Alguém está escutando! Após uma arrepiante... O que está se espalhando? O que está se espalhando? O que está se espalhando? Posso furar a fila, Dayana? Quer saber? Não pode, não. Eu só tenho 20 minutos para lançar. Opa! Java, o que foi? E olha só, o Java está apaixonada pela poli. É isso aí, Java! Aí, Java, convida ela para jantar. Eu acho que o prato surpresa já acabou, não é, Java? Jantar comigo? Não, bobinho, agora é o almoço. Eu vou pedir para o cozinheiro trazer mais. Boa tentativa, mas você está precisando de uma ajudinha especializada nesse terreno. Nem se atreva a ouvir os conselhos dele. Aí, Java, quando se trata de mulheres, você tem que ser sofisticado e projetar uma aura de espontaneidade. E é só aperfeiçoar esse estilo e a mulherada vai correr atrás de sua pessoa. Acho que vão correr na frente. É só você ser você mesmo. Olhe e aprenda. E aí, está afim de comer uma pizza depois do jogo? Eu vou amar, Seth. Com licença. Ah, olha só! O reverber chama. E aí, o senhor? Martin History, liberado. Diana Lomba, liberado. Java das Cavernas, liberado. Aí, Java, regra número um. Relaxa e fica sempre na sua. Aí, é isso aí, gatinha. Nada mal, Java. Continua treinando. Oi, o que vocês mandam, gente? Lá vai. E aí, Billy? Eu estou dando umas dicas para o Java se tornar mais popular. Ele já está até craque na dança dos dedinhos. Oh, me ensina. É, é, meninas. Ah, é, é. Desculpem aqui. Mulheres são românticas. Elas não gostam nem um pouquinho de pose e frases feitas. Ah, tá. Que nem aquela pose que você fez para o chat no refeitório. O que serve isso tudo? Serve para mapear o sistema nervoso desse espécie, mas parece que você encontrou um outro uso menos intelectual. Captamos um S.O.S. de uma plataforma de petróleo perto desse arquipélago no Pacífico Sul. Plataforma, tenho certeza que a culpa é de uma dessas lulas gigantes. Não, tenho. Java, não desce o que eu ensinei. Ficar no sapatinho? Por aqui, gente. Nossa, mas que bagunça. A festa por aqui foi movimentada. Alô? Por que deve ter causado tudo isso? Provavelmente um ectomórfico segrega múmulo. Ou talvez pode ser o homem desaparecido transformado em gosma por algum tipo de misturador molecular. Então, agora você tem algum palpite melhor? Vem pra dentro. Tenho. Seguir o Java. Se conseguirmos fazer isso funcionar, deve haver alguma gravação. Boa ideia. Mas antes eu vou ver os truques que eu tenho aqui na manga. Relógio ativado. Detetor de gosma selecionado. O detetor vai dizer o que é essa gosma preta. Aqui é uma plataforma. Passou pela sua cabeça que pode ser petróleo? Opa! Não é não. Tem algum feiticeiro sobrenatural por aqui. Esse negócio está fora do mapa. Ai, medo! Ai, medo! Não se esqueça do que ensinei, Java. Tem uma coisa. Aqui é a classe da plataforma 059. Tem uma coisa a bordo. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. E fiz alguma coisa com a minha equipe. Eu vou pegar um bote salva-vidas. E vou dar o fora daqui. Rápido! Atrás de mim! Querem passear de helicóptero? Vem, Java! É melhor do que na parte! Tá, peraí. Pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda... Deve ser moleza. Agora é só descobrir como é que eu lido. É brincadeira! Max, estamos acolhendo! E aí? Pra onde? Ah, tem um mapa. Olha só. É uma ilha. Se eu ver algum sobrevivente, deve ter ido pra lá. Muda de curso. É pra já. Vamos ver até onde essa belezinha pode voar. Eu sou o máximo! Essa foi uma aterrissagem 9.8. Só se for numa escala de 100. A gente não vai poder mais voltar nesse troço. E nem naquele barco. Os remos ainda estão nele. Alguém conseguiu escapar da plataforma. E parece que o dono da gosma preta também conseguiu. Ah, por que tudo tem que começar com o rastro de gosma? Não se esquece, Java. É sempre bom ter um elogio na ponta da língua. Tenta aí. Java diz pelas bonitos. Deixa pra lá, Java. Eu vou te dar bons conselhos. Esse lugar tá me dando uma sensação estranha. Vocês notaram que tá o maior silêncio? E tem mais. As plantas que tem a gosma preta murcharam por alguma razão. O que foi, Java? Tem coisa vindo. Eu preciso mandar consertar o transportador. Ai, gente. Vocês estão com medo do quê? Billy, tá tudo bem? Tudo. Eu tô com os dados da amostra de gosma. Ih, são perturbadores. O resíduo não tem traço de DNA, mas tem uma assinatura energética bem humana. A coisa que tá por trás dessa gosma é encrenca na certa. Me desculpem se eu não fico pra descobrir. É que esse lugar aqui tá um arrepio danado. Boa sorte, tá? Esse lugar não é tão assustador. É até um pouco exótico. Não, não. Espera. Diana! É um sobrevivente. Alô? Tá me escutando? O que houve com ele? Parece que a força vital dele foi sugada quase toda. Apareceu do nada. Não deu para parar. É melhor a gente ajudá-lo. Java Forte, carrega. Nós achamos muitos outros como ele, que estavam aqui procurando o petróleo. Encontramos uma prova de atividade sobrenatural. Vocês viram alguma coisa estranha por aqui? Você tá falando da gosma preta? É, eu vi a coisa, sim. Do outro lado da ilha, onde os intrusos acamparam. Aquele homem, quem é? Mas eu, eu juro que eu vi. Por que você não nos mostra onde viu a gosma? Onde estamos? Java não gosta desse lugar. Aqui deve ser a base da companhia de petróleo. Olá, tem alguém aqui? Eu acho que não tem ninguém por aqui. Ouviram isso? Eu ouvi. E veio dali. É um tipo de passagem secreta. E dentro tem mais gosma ainda. O que fazemos agora? Corre! Por que estamos correndo? Pula! Cuidado! Quantas armadilhas. Deve ter alguma coisa muito importante aí dentro pra terem tanto trabalho. Eu acho que tem mesmo. Oh, no chique malo chaca. Oh, no chique malo chaca. Oh, no chique malo chaca. É ele, o feiticeiro que eu vi na aldeia. E o cara da plataforma que afundou. Eu não estou entendendo. O que estão fazendo com ele? Parece um tipo de cerimônia. Acorda ele. Onde eu estou? Minha equipe? O que fizeram com os homens da minha equipe? Eles tiveram o que mereceram. E você também terá. O nome de malo chaca. O nome de malo chaca. Relógio ativado. Legendex selecionado. Está pegando isso? Cada palavra. Ele está convocando alguma coisa chamada espírito negro. O nome de malo chaca. O nome de malo chaca. O nome de malo chaca. Você fugiu a nossa terra. Ignorou nossos humildes pedidos para nos deixar em paz. Agora você pagará. O nome de malo chaca. O nome de malo chaca. Eu acho que ele não controla essa gosma gigante. Aposto que aquele amuleto está dando força a esse encorredor de cabeças. A gente tem que ir lá e tirar dele. Tarde demais. A gosma suga força vital. Vamos deter esse maníaco antes que ele pegue mais vítimas. Ah, não. Essa é daquelas horas que a gente tem que pedir reforços. Por que pedir reforço quando se tem 140 quilos de músculos das cavernas? E aí, Java? Vamos acabar com esses caras? Java não gosta de bandido. Valeu, Martin. Foi mal, Diana. Ataque furtivo não é meu estilo. Está tudo bem, Java? Java está vendo dois, Martin. Invasores, como ousam sujar a santidade desta cerimônia? Vocês três terão a mesma sorte de seu amigo. Opa! Espera aí, Paiubu. A gente nem conhece esse sujeito. Me unir. Golotikem maluchaca! Glótikem maluchaca. Vá, Vá, Vá. Martin, é melhor pensar em alguma coisa rápido. Qualquer coisa serve. Não. Para trás. Para trás. Para. Ele perdeu o controle. Ô, Java, está na hora de você usar toda a sua força bruta. Espírito negro, ouça meu comando. Atacar eles e não me atacar. Vamos sair daqui. Acho que despistamos. Que lugar esquisito. Martin, não devíamos estar aqui. São iguais aquele cristal que o Ben Serot tinha no pescoço. Olha só, sem gosma. O espírito negro não esteve aqui. Estas pedras devem controlar e repelir o espírito. Vocês viram isso? É petróleo. As pedras junto com o petróleo fazem o espírito negro. Escutem, tem alguma coisa ali. Ah, eu vou morrer. São os trabalhadores que sumiram. Por que eles estão aqui? Eu não tive escolha, a não ser escondê-los. Meu povo é gentil e confiante. Eles nunca provariam que eu convocasse o espírito negro. E com razão. Você nem consegue controlar essa coisa. Mas eu tenho que proteger meu povo. Onotiki Maloshaka. Onotiki Maloshaka. Esse pai ainda não entendeu? Nós somos os mocinhos. Nath Voice. Nath Voice. Ah! Ah! Idiotas. Ninguém está a salvo. Estamos perdidos. Eu não estou gostando de nada disso. Ah! Ah! Não, não! Não, não! Está em toda parte! Temos que ficar juntos! Precisamos de filo! Eu vou distrair o bicho, quando ele sair do caminho, vocês fogem. Mark ficou maluco. Aí, ô melecão, eu estou aqui em cima. Não! Amar bicho! Solta eles! Mas que estranho. Por que será que eu... As pedras? Joppa! Daiana! Eu estou indo! Agora entendi. Elas se repelem. Isso! Ah! 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 Aham! Ah! 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 E aí E aí E aí E aí A maldição das profundezas Mock-Tain Mister E aí E aí Relaxa, Diana Foi só uma brincadeira E aí Tudo bem, Martin Pode deixar, valeu Daiana, foi só uma brincadeira Não tá zangada não, né? Tá, sorte sua que eu esqueço rápido Eu te peguei de novo, tá bom, chega, agora chega, desculpa Aqui, pega o meu lanche, é o mínimo que eu posso fazer Ah, barato de plástico, barato de brinca, barato, 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 barato de plástico Você vai ver, eu vou te mostrar como eu posso ser engraçada. No centro. De onde está vindo? Lixeira. Que nojo. O que foi? Você não acha a lixeira divertida? Martin Mystery, liberado. Dayana Novar, liberado. Java das Cavernas, liberado. Oi, minha gente, gostaram da viagem? Foi como surfar uma onda de gosma. É, uma onda de gosma. Eu acho melhor levar vocês até a mão. Alerta 7592. Proteja um perímetro. O centro achou que eu estava trabalhando demais e então me obrigou a ter um hobby. Por isso eu escolhi culinária. Dizem que costuma acalmar. Ah, está cozinhando. Era a minha segunda alternativa. É o seguinte, Tropa. Eu recebi um relatório do sumiço de um mergulhador e de uma estranha força que está aterrorizando o porto de Monte Carlo. Um outro mergulhador escapou. Um mergulhador desaparecido e um porto sob ataque. Eu já sei o que está vendo. É a Lula Ciclope de Atlântida que retornou para dominar o mundo da superfície. Que novidade. É que nem o meu filme preferido, Monstro Submarino. Todos os filmes de monstros são seus preferidos. Aceita um biscoitinho? Não? Não? Não. Ah! 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 Bem, temos que nos hospedar para começar a investigação. Para que tanta pressa, Diana? Estamos em Monte Carro. A gente devia se entornar. Ah, não mesmo. Temos que achar um... Estefão, o mergulhador que se salvou. Aquele ali tem cara de Estefão. Opa! Agente Mystery, mademoiselle, eu gostaria de perguntar sobre os ataques. Que ataques? Bem, Martin, temos que trabalhar. Martin, olha! A coluna, ela vai desabar. Java consertou. Ótimo, Java. Olha aqui o dente que eu achei. É ou não é um monstro submarino? Qual é, Martin? Deve ser um osso de baleia. Ah, é? E essa é gosma? Relógio ativado. Detector de gosma selecionado. Analisando a amostra. Água, cinza, ácido algímico e outros carboidratos. E aí, ouviram? Ouvi, tradução, algas. Tá, mas e o abalo que quase derrubou a coluna, hein? Remota. Você tem resposta pra tudo, né? É. Então tá, vou mandar o dente pro Billy analisar lá no centro. Faz o que você quiser, Martin. Eu gostaria de dizer mais, só que não dá. Ah, deve ter sido terrível, Stefan. Nós estávamos nos divertindo quando, de repente, a água ficou muito fria e um barulho e... Que isso? Eu não consigo me lembrar mais de nada. Só que nunca mais vi o meu amigo. Opa! É melhor segurar em alguma coisa. Tá vindo o ataque. Como é que você sabe? Olha o céu. Aconteceu a mesma coisa no hotel antes do... Eu não sei vocês, mas eu tô muito afim de mergulhar. Ali? Qual é o problema? Você não queria se divertir? Não tem nada mais divertido do que mergulhar à procura de uma lula ciclope gigante. Tá certo, mas que fique bem claro. Não vamos procurar uma lula. Na certa, deve ser uma baleia ou coisa parecida. Tá puxando oxigênio demais, Java. Respira normalmente. Incrível. Incrível. Novidades. Novidades. Boa ver. Mas que mundinho pequeno. Ah, eu achei uma coisa. Eu também. É um redemoinho submarino. Vamos. Não sabemos pra onde isso vai. Só tem um jeito de descobrir, né? Cuidado, Martin. O oxigênio não vai durar pra sempre, tá? Gelatina, réptilum e salim. Gosma de lagarto de água salgada. Dá pra notar pelos glóbulos. Então, um lagartão marinho tá fazendo esse estrago? Você acha que tem alguma coisa a ver com essa moeda? Eu achei lá no fundo. Deve ter milhares de anos. É uma moeda rara. Isso me lembra uma cena do monstro submarino. Por quê? Tinha a ver com ouro, ou talvez com um tesouro. Você não se lembra de uma cena do seu filme preferido? Ah, é difícil quando são mais de 100 filmes, né? Então, uso o Legendex. Relógio ativado. Legendex selecionado. Tesouro, criatura marinha. Rápido, a água tá esfriando. Eu achei que você não acreditasse nessas coisas. E não acredito. Martin, para com isso. Relaxa. É que eu me lembrei agora que no filme o monstro é bonzinho. Para de brincadeira, Martin. A coisa é séria. Por que você tá falando? Bem rápido. Aham, a lenda do Leviatano tem uns 3 mil anos. Diana? Diana! Diana, aguenta aí! Ah! 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 Rastreador virtual selecionado. Na música. Agora encontraram uma saída. Está perto da barreira de coral. Que bicho enorme. É a Dayana. Ela está dentro do monstro. Temos que entrar e tirá-la. Não. Plano. Ruim. Aí, feiozo. Olhe para cá. Isso aqui é seu, não é? Eu sabia. Eu adoro o mundo paranormal. E você, Java? Não. Martin, Java. Dayana. Que bom te ver, irmãzinha. Tá, tá. Tudo bem. Aqui não é legal? Me diz se existe diversão maior do que ficar dentro de um monstro. Por favor, diga que é brincadeira. Ah, esse é Lance. Lance, esses são Martin e... Ele ainda está aprendendo. E aí, você vai tirar a gente daqui, não vai? Assim que eu bolar um plano. Ou me lembrar de como termina o filme. Todo mundo some no final. Ah, é. É incrível. Ótimo final. É. É, pra um filme, né? É lógico que a gente vai ter um final diferente. É o sistema de gestório do monstro. É um sistema do qual eu não quero fazer parte. Oi, Martin. Tô com os dados da amostra que você mandou. É o dente de um monstro. Mas, eu acho que você já sabe, né, seu danado? Pois é, né? Agora, será que dá pra você ajudar a gente a sair daqui? Meu queridão. Não vai dar pra sem tempo. Eu tenho muita roupa pra lavar, sabe? Tchauzinho. O que que esse troço quer? Por que ele não larga a gente? Bom, aqui no LegendX diz que o Leviatã, que é o nosso anfitrião, só está interessado no tesouro. Tesouro? É, ele é o guardião do tesouro que pertence a uma antiga tribo que desapareceu há mil anos. E, é, respeite o dever do Leviatã e você nunca saberá que ele existe. Se meta no caminho dele, nunca saberá que o atacou. Martin, cadê aquela moeda que eu achei? Ih, nós encontramos um baú cheio de moedas de ouro e quais a esta quando mergulhamos? Estefan não contou nada pra gente. É óbvio que ele não queria que a gente soubesse. O tesouro pertence ao Leviatã e é aqui embaixo que ele tem que ficar. O que é isso? Incrível! Deve ser o sistema imunológico do monstro, sabe? Aquilo que nos livra de infecção, de doença e de... E nós? Ah! Tira eles de mim! Tira eles de mim! Esmaga eles antes que rasguem nossa roupa! Tira eles de mim! Vocês estão com fome? Está aqui a comida de vocês! Trinta segundos de oxigênio! Ótimo! O que fazemos agora? Nada de pânico. Vamos pensar. Que boa ideia! Vamos provocar um soluço nele! Se juntarmos o resto do nosso oxigênio, pode dar certo! Ou pode acabar! Isso aqui vai terminar que nem um monstro submarino! Não se depender de mim! Não se depender de mim! Que bom que ele não cuspiu a gente para muito longe! Desculpe, Estefan! Mas o tesouro fica! Olha só! Eu acho que não! Ah, não é? Aí! Você sabe mesmo se divertir, não é? Agora vamos devolver ao Olivier Pan o que é dele! Não! Isso não é nada bom! Nada bom! Será que ele foi para casa? Para onde será que ele foi? Ô, grandão! Você não prefere ficar com isso aqui? O monstro ficou com o tesouro e a cidade está salva! Por que eu não estou feliz? Você é humana! É difícil jogar no mar aquele tesouro todo! Tá bom, tá bom! Esse troço deve ter feito contabilidade! Muito bem, tropa! Vamos transportar o Olivier Pan para uma parte mais desabitada do mar. Onde ele poderá guardar o tesouro em paz. Tá! Missão cumprida! Agora vamos nos divertir de verdade! O quê? Eu já me diverti! Me diverti muito! Quer saber? Eu só estou me divertindo! E se eu não me divertir mais, eu não estou nem aí! Tá vendo, Java? Ela não muda nunca! Você ainda diz que eu não me diverti? Ah, aqui tem um feitiço legal! Eu ordeno que os espíritos antigos se ergam da Terra! Levantem-se! O que foi? É um espírito? Quem está aí embaixo? É o diretor. Se ele pegar a gente aqui... A Assembleia das Bruxas! O Márcio da Lua do Márcio! 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 Oi, Andréa! Como você está hoje? É, você é muito gentil, Martin E isso quer dizer que você vai sair comigo? Não Eu não sei como você consegue ficar tão calmo na semana de provas, Martin Eu tô um caco, não dá nem pra pensar em garotas Eu aposto que você precisa de ajuda com esses livros É uma ótima ideia, Martin Ai, o que que tá acontecendo hoje? Martin, eu não acredito que está perdendo tempo paqueirando quando eu devia estar estudando pra provas histórias de amanhã Vocês dois precisam conversar, eu vou pra aula, tchau Não esquenta não, Diana, eu vou ter muito tempo pra história Se não estudar pra prova, a história vai ser aluno expulso de Torrenton Pra as garotas você presta atenção demais e pro estudo de menos Tá falando do que, mulher? Eu nem dou bola pra essas garotas Será que você não consegue parar de paqueirar nem na semana das provas? Ai, isso é ridículo, eu posso parar quando eu bem quiser Tá bom, tá valendo Como é que é? Você pediu-se sem paqueira na semana das previsões Eu não sei exatamente o que eu disse Se você não é capaz, também Você briga, eu sou na metade total Não, eu me dizia que isso ia provoquer alguns drames com as filhas de Torrenton Mas bom, se isso pode te fazer prazer, eu não draguerai durante uma semana Java, eu nunca vi essa porta antes Além do mais, não dá pra paquerar numa missão Ou sempre Martyn Whisten, liberado Taino Lombard, liberado Java das cavernas, liberado Oi, gente Oi, Bill Oi, Martyn Conhece a Owen da Luz? Martyn Ah, me desculpe, Billy Eu nem notei É que eu estou meio cansado de garotas Vamos ver quanto isso vai durar Martyn, o extintor, por favor Sim, senhora Obrigada O diretor de um colégio de moças na Flórida desapareceu de um modo muito suspeito E eu quero que vocês investiguem Um colégio de moças Opa Beleza Quer dizer É, ah, garotas Tanto faz Aguenta aí, mano Esse, deixa comigo Não, Martyn Eu não deixo com você Foi mal aí, tá Bom, tá na hora da ação Por aqui, gente Sem paquera Eu fico ofendido que você pense que eu vou paquerar Java, meu amigo Eu sou um profissional e nós estamos em uma missão oficial Vamos ver com que tipo de paranormalidade estamos lidando aqui Tá bom, o diretor estava descendo pra cá quando desapareceu Olha só, uma espanta gosma E desenhos de runas Alguma coisa muito paranormal aconteceu por aqui Aham Guia de feitiços para iniciantes Me parece que o diretor foi vítima de magia negra E você é vítima de uma imaginação hiperativa Hum Olha isso Um colar E tem escrito Z, Q O que será que é isso? Vocês querem ajuda? A análise da gosma mostrou que ela é bem antiga De centenas de anos Deve ser do tempo das bruxas Isso é um absurdo, Martyn Aposto que a diretora interina tem mais o que fazer do que escutar essa baboseira Baboseira? Para mim gosma, livro de feitiços queimado e mais um diretor desaparecido tem muita cara de feitiçaria Feitiçaria? Martin, umidade e mais um porão fechado criam muito mofo Não é uma gosma sobrenatural E as runas e o livrinho queimado? Seu desastrado! Desculpe Ah, imagina Tudo bem Acidentes acontecem Se não se importar, gostaria de me disfarçar de Luna e ver se alguém sabe de alguma coisa Claro, é uma boa ideia Por que não vou ver o que consegue descobrir? E aí, como é que eu estou? Parece uma tigela de salada de fruta Podem deixar que eu vou investigar sozinha, obrigada Vamos investigar, Java Opa, olha só essas garotas Eu falo, nada de paquera É, eu queria dizer, olha só como elas jogam bem E a Nina aí E isso também Eu não queria jogar contra o time delas O que, Harry? Fala, a nova diretora quer que você vá até a sala dela Ponto Aí, com sua licença Sai da frente Que estúpidas Hum... Hum... Não deve haver muitas garotas com as iniciais aqui Quem é? O que você quer? Reconhece isto? Meu colar? Muito obrigada Era da minha avó Quem é você e onde encontrou o colar? Eu sou a Diana Entrei para a escola essa semana Eu me perdi tentando achar o refeitório e acabei parando no porão Dizem que é proibido ir até o porão O que você estava fazendo lá? Eu e umas amigas estávamos olhando um livro de feitiços O diretor chegou e nós fugimos Eu me escondi atrás de uma trave quando de repente Zoe A senhora Dorei está te chamando na sala dela Com licença A gente conversa depois Ah! Essa salinha aqui está com cara de ser bem antiga E esses livros são tão velhos quanto essa salinha Aí Java, dá para pegar aquele lá em cima para mim? Melo Melo Esse aí demorou a beça para cair, hein? Ih! Tem uma passagem secreta aqui atrás Relógio ativado Óculos alfas selecionados Ah! Como é que vamos passar por essa estante? Ah! Ela nem se mexe! Ah! Ah! Valeu! Tá frio, escuro e tá medo Mais um motivo pra gente investigar Ah! 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 Bom trabalho, Java! Caça de qualidade Que tesouro escondido você achou, hein? Estas coisas com certeza pertenciam a uma bruxa Um caldeirão, uma bola de cristal e o mais importante, um grimório 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 É um livro de feitiços Feitiços do bem e do mal para os praticantes de magia branca e magia negra Esse é um livro que com certeza eu teria na minha cabeceira Vem cá, vaca! Martin Com esta magia lançada, a bruxa negra pela terra foi sugada Martin Ah! Martin Estamos afundando Martin Se segura, Java, que a gente vai sair daqui Elástico turdo selecionado Segura firme aí Tá É um, é dois, é três Java não respira Pira Se segura, Java, eu vou tentar outra vez Se segura, Java, eu vou tentar outra vez Oi? Senhora Durei? Entre, queridinha O que estão fazendo? Me pegue! Me pegue! Está com pressa Zoe Calma Você vai ficar conosco por muito, muito tempo Não, não. Eu tenho a impressão de que a bruxa do lugar não nos quer por perto. Oi, oi, oi. Olivo! Olhem por onde andam! Oi, Zoe, como foi lá com a diretora? Você não está com uma cara muito boa. Está tudo bem com você? Eu queria muito ouvir o resto da história do porão. Se você puder... Não vai dar! O que foi que deu nela? Desculpe-me, mas não. O que funcionava, sabia? Escovar os dentes também faz muito bem. Atenção, alunas. Uma reunião obrigatória está começando no auditório agora. Daiana! Descobriu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa muito estranha. As garotas daqui estão agindo que nem... Bruxas. Exatamente. Acharam alguma coisa? Só um baú cheio de coisas esquisitas com um livro de feitiços lá no porão embaixo da biblioteca. Tudo indica que tem uma bruxa solta aqui na escola. Estou começando a acreditar que a sua teoria não é tão maluca. É melhor eu ir dar uma espiada nessa reunião. Java e eu vamos ficar no balcão se você precisar da gente, tá? Vamos embora, Java. Bem-vindas, alunas. Até agora vocês me conheciam como senhora Dorei. A diretora interina. Mas meu nome é Brindela Griswalda Dorei. Mas eu sou... Sua bruxa! Nossa, e eu que pensei que o diretor da nossa escola era feio. Há séculos um feitiço me prendeu debaixo do chão dessa escola. Mas graças a três alunas, o feitiço foi quebrado. E eu me ergui para ocupar o meu lugar de direito como diretora da minha nova assembleia de bruxas. Constituída por vocês! Eu quero sair daqui! Ah, não! Preciso tirar as garotas daqui! Nem pensei nisso! Fique alerta para o caso da Dayana precisar da gente, Java. Novos hortos secuórios! Ah! 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 Não! Ah! 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 Está trancada! Estamos presas! Ah! 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 Ah Vão, minha bruxa, seu Agustínio! Peguem eles! Peguem todos eles! Despistamos ela, mas a Dayana sumiu. Tomara que ela esteja bem. Maneiríssimo! Como é que você faz isso, hein? Se vocês vão fugir que nem ratos, é melhor eu transformar logo vocês. Do mesmo jeito que eu transformei o diretor em um lindo ratinho. É, se não se importa, eu prefiro continuar humano. Ah, perfeito! Agora eu vou poder acabar com isso de uma vez por todas. Era o que eu estava pensando. Ai, não! 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 Ah! Valeu, Dayana, como você descobriu o problema dela com o água? Deu certo com a Dorothy do Mágico de Oz e ela ficou bem chateada quando você derramou a água na sala dela. Temos que devolver a Griswalda pro lugar dela. Ah, falar é fácil! Espere aí! Um livro? O livro que as garotas usaram? Não, não. O livro que eu achei na biblioteca. Vem, vamos voltar e pegar. Bruxas pra caramba. Jeva tem razão. Vai na frente. Eu vou ver se eu consigo ganhar tempo. É um bom plano, mas se elas pegarem você antes que a gente se livre da bruxa. Ah, e o primeiro feitiço que eu vou jogar vai ser em você. Olha ela lá. Ah, não. Tá limpo. Peguei. Tem que ter um feitiço pra se livrar daquelas bruxas do mal. Que nem aquele que enterrou a mulher da primeira vez. Rápido. Ah, tá aqui. Achei. Pra exilar uma bruxa má para o mundo inferior, pegue uma varinha sagrada de carvalho, faça um círculo no chão e circule três vezes, dizendo... Três vezes em volta do círculo, desenhe com a mão para que o mal mergulhe no chão. Tá na hora de entrar pro clube. Oferta tentadora. Vocês devem colonizar a berça em cremes pro rosto, mas eu não vou aceitar, não. Ah! Agora a minha assembleia estará completa. Ah! Aí, pensa rápido. Você acha que pode deter Pindela Griswalda Dorei, mestre das artes negras, com um simples pau? Ah! É demais pra você ser um rato. Um sapo que tal? A de nossos preferes, exige a flamê. Três vezes em volta do círculo, desenhe com a mão. Um. Dois. Três. Para que o mal mergulhe no chão. Yee-haw! Ah! Não! 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 Ah! 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 Conseguimos, Java. O feitiço funcionou. Ah! Ah! Obrigada por me salvar. Eu não sei como eu ia conseguir ser uma bruxa pra sempre. Não ia ser tão difícil assim. E eu nem ia notar a diferença. Ah! Java gosta mais da Ana, sim. E lá vem mais agradecimentos. Não foi nada, meninas. Tudo isso foi a minha... Ah! Meus parabéns por mais um trabalho, Tropa. Mamãe, que bom ver você. Mamãe, que bom ver você. Dá pra me tirar daqui rapidinho? Martin, você não vai embora daqui sem antes mostrar pra essas garotas o pateta que você é. E aí, aonde você vai? Eu tenho que ir, eu tenho que estudar pra prova de história. Pisa! Só mesmo uma assembleia de bruxas pra fazer o Martin desistir de garotas por uma semana. É? É? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.